Ei, 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 não passa esse vídeo não, para esse vídeo aí agora, curta esse vídeo no coraçãozinho se você crer que essa palavra profética é pra você, a mesma boca que te amaldiçoou lá atrás dizendo que tua vida não ia pra frente, vai ter que ser a mesma que vai anunciar tua vitória eu estou diante desse monte e Deus estava falando assim pra mim, meu filho, grande tem sido a luta que essa pessoa tem passado você tem tentado uma forma, você tem arquitetado um dia, você tem marcado a hora, você tem marcado os minutos e tudo que você planeja tem dado tudo errado, e você tem dito assim, meu Deus, o que está acontecendo? não está acontecendo nada, é Deus permitindo você quebrar a cara, pra que ele venha entrar em cena e mostrar que com o jeito dele, é perfeito, é agradável, é inigualável Deus está dizendo pra você que não guarde mágoa, nem rancor, nem tristeza de quem te magoou, quem fala mal da tua vida a mesma boca que te amaldiçoou, vai ser a mesma que vai dizer não é que Deus fez da vida dela, só bastou eu sair da vida dela que as coisas começaram a andar eu achando que ia sair da vida dele, da vida dela e as coisas iam cair, eu pensei que ela ia desistir eu pensei que ia parar, mas vai ter que ver o extraordinário de que sempre esteve contigo nunca largou a mão de você estou toda arrepiado aqui lembra de Ana? Ana foi humilhada por Penina mas Deus honrou Ana de uma tal maneira que até Penina teve que servir a Ana se preocupa não, Deus vai marcar encontro com pessoas que estão duvidando da tua capacidade alguém te largou, te abandonou, te escanteou, fala mal da tua vida pra todo mundo não te esquece, mas vai ter que ter a obrigação de espalhar a tua vitória da mesma forma que Penina espalhou a vitória de Ana você crê que esse vídeo é pra você? então curte nesse coraçãozinho aí agora e receba diretamente desse monte da vitória aleluia